Bom dia rapaziada, acabei de acordar, mano, o olho tá vermelho assim, acabei de acordar e fomei uma conha, não, calma, fica suado, tá estralando, hein, toma, o que importa que os caras tá trabalhando, cadê os cachorros? Vou botar ali, vou botar ainda, vou tomar um café agora, já volto, só eu que acho mal bonito quando eu acordo, o dia tá assim, dubladinho, tá, o que apareceu, Thor? Bom dia, Thor, bom dia, princesa, tudo bem? Eu, vizinho, que fofinha, você, fofinha, caraca, mano, achei uma barata aqui no chão, cadê? Cadê ela? Uxi, a barata tá sumindo, mano, esses moleque aqui, mano, mostra essa grana, caralho, agora o pai vai tá fazendo aquele cuscuzão, que esse aqui tá acabando, tá ligado, pai, não vive sem cuscuz, primeiro passo pra você fazer um cuscuz, você pega o cuscuz e joga na panela, qualquer recipiente que você tiver aí na sua casa, chegou o cuscuz, falta o sal, né, sal, sal, olha ali, pega o sal e tá com o sal no cuscuz, achou a barata, onde que ela tá, achei ela, vou matar ela agora, faleceu. Terminei de tomar aquele cafezão agora, mano, cê é louco, mano, meu olho tá muito vermelho, não sei porquê, tem vez que eu acordo com o olho vermelho de manhã e ele fica vermelho o dia inteiro, mano, tá parecendo até outra coisa. Já vai se inscrevendo no canal, você que não é inscrito, ativa o sininho de notificações pra receber tudo, deixa seu likezão pra dar aquela força pro gatinho, tá ligado? Hum, e aquela preguiça, mano, cê é louco, parça, uma preguiça, mano. Mas vamos levantar, que tem coisa pra fazer hoje, filmar pra vocês. Ah, não, eu tô com muita espinha, muita espinha, eu vou mostrar o segredo pra vocês quando vocês tá com muita espinha. Seis, hein, cê pega um bonezinho, tá ligado? Deixa eu ver. Ah, não, esse aqui já usei muito já, mas esse aqui é chave, mano, esse aqui é moço. Esse aqui não sei, esse aqui não sei, é, vai ser esse aqui mesmo. Pega o bonezinho e joga na cabeça, uma escondida. Mudou porra nenhuma, mas... Nossa, sério, não mandou nada. Eu pensando que o bonezinho ia esconder as espinhas, não escondeu nada, porque olha esse caso aqui. Mas é, vocês que sabem uma parada, mano, pra melhorar a espinha, deixa nos comentários aí, tá ajudando eu, porque a situação tá grave, mano. Tô parecendo um delinquente, cheio de furo na cara. Escova aqueles dentinhos. A situação aqui tá trichona, seca, mano. Não tem nem imposta. Cê é louco, ficar com bafo não dá, não, mano. Cê vai falar com as pessoas assim, mano, aquele bafo de manhã, tá ligado? Aquele bafo de 8 horas da manhã, mano. Cê tá aí fazendo alguma coisa cedo e a pessoa tá com bafo, mano. Um bafo de pão com carne. Nossa, cê é louco. Escove os dentes, rapaziada. Para não tá com bafo. Quando você acorda triste, pra baixo, mano, o segredo é se arrumar. Pega, se arruma, coloca só a maior roupa, seu melhor vestido, sei lá, que você usa, calcinha, não sei. Se arruma, fica bonitão e vai fazer os balas que você tem pra fazer. Não sei se eu uso essa polo hoje aqui. Eu gosto de usar polo, às vezes. Foi mal, tem pouco, eu não uso polo. Tá mais cara de homem, tá ligado? O cara que tem essa cara aqui de fêmea, mano. E usar uma polo dessa, tá outra cara de homem. Vamos ver se fica da hora com essa polinha. É. Não, pode falar, pode falar, ó. Cê é louco da outra vida. Para de 30 anos. Homem. Agora cê pega o bonezinho e joga. Coloca ele assim, pá. Não coloca o bonezinho, tá ligado? Ninguém vai te olhar, cara. Eu tô achando que eu vou trocar de brinco. Mantenha uns brinco aqui na bagaziada. Tem esses brinco aqui, deixa eu tentar abrir. Calma que eu tô tentando abrir. Nossa, é horrível fazer as coisas com a mão. Aí, consegui. Aí, moleque. Eu gosto muito desse aqui, ó. Curizinho assim, tá ligado? Tem um brininho aqui, ó, na cruz. Esse aqui eu queria usar, mas tá quebrado. Eu acho que eu vou com esse aqui, ó. Colocar um desse aqui de um lado. Pensando bem. Vou ficar sem camiseta. Em casa eu não consigo ficar com camiseta. Eu não consigo, de verdade. Coloquei esse brinquinho aqui, ó. Eu gosto pra caramba dele. Calma, meu. Acho que eu vou espirrar. Não, não vou não. O espirro me trollou. Ah! Os caralhos ali tá batendo na terra e fazendo barulho. É só porque eu tô gravando. Que nem quando você bate um gafo na panela, mano. Porra, mano. Deixa eu gravar. Vou mostrar um negócio pra vocês. Meu cachorro, ele tá com a boca enxada de um lado. E eu tava pensando ontem com o meu irmão. Porque ele tava com a boca enxada de um lado e do outro tava normal. Manda um oi pro vlog. Manda um oizinho pro vlog, vai. Por favor. Nunca te pedi nada. Não, não. Não, não. Não, não. Eu não quero. O Fê, o Fê, o Fê. Você é Fê, então. Quem já tá aqui já. Bonicão, moleque moço. Cachorrão. Sub-explosão. Aqui tá enxado. Calma, depois de lá, atenção. Calma. Tá enxado de um lado. Deixa eu mostrar pra rapaziada. Não vai dar pra ver, porque ele tá quebrando o pescoço aqui agora. Não vai ver nada aqui. Mano, deixa eu... Calma, deixa eu falar. Vai deixar o moço a rapaziada, pelo menos? Não. Desse lado aqui tá mais enxado. E desse aqui tá suave. Eu tinha olhado aqui embaixo. E olha só, ele fica sempre aqui. Olha as marcas de mordida dele. Certeza que ele pegou essas madeiras. Que entrou alguma firpa na boca dele e cortou e enxou. Certeza. Tá uma limpada aqui. Calma, mano. Você é pesado. Olha o outro aqui. Machuco mesmo. Tá precisando de uma limpeza urgente. Olha isso aqui, mano. Não sei na onde eles pegam isso aqui de madeira. Ninguém joga madeira aqui. Pô, tá pegando a vassoura. Não é pra comer nada de madeira. Tá bom, papai. E você? O que foi? Deu banho no Nicky esse dia? Tá limpinho. O pelo dedo tá macio. Tô cheiroso. Deixa eu ver se você... Nossa, o que você vai filmar? Filma. Tudo que eu filme, eu filme. Eu não tô tatuada. O que tá boada é essa? Tá fazendo tatuada? Ah, não. Você tá no Baby Bobo, né? Não, eu tô fazendo lição. Que lição é essa? Nossa, que lição difícil, meu Deus. Olha o Brau, Laura. Isso aqui é facinho. Isso aqui é difícil. Aqui quem tá falando é a professora Camila. Hoje, no meio deste vídeo, falando de matemática. Começa de fevereiro, quinta-feira. Ok? Ok. E aí, se você realizar... Tô dizendo... Tô muito gripada, não dá, não. Essa vassoura aqui e essa papo vai limpar lá. Moura a cachorrada, vou limpar tudo isso aí. Vem limpar mesmo. Essa barreirinha daqui é horrível de passar. Vou jogar a vassoura ali. Vou morder essa vassoura. Vocês gostam de morder tudo? E eu vou tentar pular por aqui. Vou tentar pular daqui? Que eu sou doente. Mano, olha esse cachorro. Já que ele não come a vassoura. Sai daí, Thor. Isso aí, mano. Eu não sei se você tá filmando direito, mas eu vou pular. Ai. Tchau, gente. Se eu morrer, mano, é... Siga no Instagram. Depois eu te encerra em mil reais a conta da minha mãe aí. É o quê? Eu vou pular agora. Mano, eu vou pular em cima de você. Vai pra lá. Vai pra lá. Tchau, gente. Foi bom conhecer você. E morreu. Eu sobrevivi e tô com o cachorro. Ai. Me solta seu corno. Cachorro me deu uma arranhada. Não sei se vai tá vermelho aqui. Nossa, mas eu tô passando a mão e tô sentindo o vergão. Vou tá varrendo aqui, ó. Cachorro comeu lá dessa e furar a boca dele. Vai inchar, com certeza. Um imbecil, ele come tudo. Como mesmo. Tá terminando de varrer essas paradinhas aqui, ó. Tem muita sujeira. Tirar os negócios aqui, corta também. Eu achei aqui varrendo, mano. O que é isso aqui? Alguém pode me informar o que é isso? Nunca vi isso aqui na minha vida. Pelo jeito, parece ser bem antiga. Aqui embaixo tem tanta coisa que eu já achei varrendo. Teve uma vez que eu achei gaita enterrada. Bobi acha até ouro. O que é isso aqui? Não, dá pra comer, não. O que é isso aqui? Pra me informar? Cheira aí. Acho que é um cogumelo. Deve tá pensando o que é. Isso. Pronto, rapaziada. Já varrei ali, ó. Eu tirei todos os bagulhos pra ele morder e se cortar. Eu acho, né? Só se ele pegar aquela caixa d'água ali e começar a morder. Você não vai fazer isso não, né? Acho que é o voo. A cara disse. Só se ele pegar a caixa d'água ali e começar a morder a caixa d'água. Porque eu tirei todos os bagulhos que podia cortar a boca dele e que dá pra ele morder e quebrar. E olha só o que eu encontrei. Mano, eu encontrei um cabo de vassoura novo. Possivelmente ele já ia pegar isso aqui e começar a moer também. Igual o que ele fez com esse. Isso aqui tava inteiro também, eu tenho certeza. Cara, não come mais madeira. Corta a sua boca, cara. Deixa o pé humano. Tá bom então, escolha a sua. E esse aqui, rapaziada, tá até cansado, ó. Estou mesmo. Já deu a corridinha dele, pulou no gramadinho que tem ali, ó. Por isso que nós deixamos ele aqui no lugar livre, tá ligado? Faz isso tudo nos matos, pula. É só o Thor que gosta de comer madeira, coer tudo. Parece um hamster. É hamster aqui, coisas coisas? Lembrei, lembrei. Castor. Parece um castor, Thor. Agora eu vou tirar esses pedaços de madeira daqui, ligeira também. Tirar essa madeira também e trocar a água deles. Aí você tá indo colocar água pros seus cachorros. Aí você vê isso. Aí você olha pro seu pé. É sorte, gente. Tá vindo sorte. Sorte. Tô enchendo aí pra ele. Água cristalina, direto com a fonte. E aí tá meu chinelo com o cocô. É, gente, eu acho que tá vindo um milhão de visualizações por aí. Nossa, tá enchendo até a boca. Águinha nova pros cachorros beberem. E aí, vocês querem água? Trás logo, louco. Pronto, rapaziada. Já foi tudo. Dali já foi. Daqui já foi. Só tem esse restinho só. Eu acho que não tem mais nada que possa machucar ele. Vou tá jogando lá agora esse aqui. Tô jogando bem aqui no meio desse negócio que caiu. Parizão, entrarinho, pra não pegar nada. E não tem mais nada que ele possa morder. Tá muito limpo, mano. Qualquer coisa pode chamar eu. Pagando bem pra limpar onde seus cachorros ficam. Vai ficar um brinco, mano. Brilhando. Aqui tem um espaço muito grande. Aqui tem um espaço muito grande. Dá pra fazer uma piscina aqui pra vocês terem noção. Tem esse muro aqui, ó. Um telhado de outra casa, só que não é nosso. Subiu um telhado da parte da outra parede. Subiu um telhado ali, pá. Subiu outro aqui. Deixar nesse tamanho assim, ó. Pega aqui, ó. E plana. E já era, mano. Ficar planadinho. Pegar e fazer uma piscina, mano. Imagina o Vitinho com a piscina. Meu Deus. Quem sabe futuramente? Deus vai abençoando nós. Nós vamos com a piscina aqui. Vocês vai comprar tudo. Tá tudo já arrumado. Já pra vocês aí. Pode ficar tranquilo já. Depois vocês me pagam. Acho que é melhor nem falar com o Tô agora. Já tô com a vassoura e capar. Ai, Deus, então. Vamos subir, né? E eu vou filmar pra vocês meu deilão. Vlogs. Tá subindo aqui, mano. Vou pegar limão pra fazer um bagulho pra parar de piscina. Funciona muito. Cuidando de mim. Que lindo. Ah, um pouco. Quem cuida se eu sou eu? Tá ficando de mim, gente. Eu sei que sou eu, mano. Suas amães tem que ser assim. Tem que pegar e cuidar de vocês. Dá remédio na boquinha, assim. Já tomei aquela parada pra ficar bem. Tomara que passei a gripe. É muito ruim ficar com gripe. Esse cara é gay. Epa. Ixi, mano. Para de fazer esses bagulho aí. Parece mó viado, hein? Minha mãe tem um restaurante. Olha que a minha comida é de qualidade. Você mostra aí seu planfeito. Cadê o planfeito? Vixi. Não tem planfeito. Você é louco? Meu Deus. E aí, pessoal. Tudo bem, então? É muito bom, mãe. Aí, ele vai estar falando agora aí, ó. Pra vocês comer a comida dele. Fazer o marketing dele aí, ó. Olha aí. Cadê? Vai lá. Fala, Cartace. Vixe, mano. Mentira. Comida é boa mesmo, mano. O quê? Doze reais uma marmitex, mano? Bem caprichada. Parece que você tá comendo no Atapu Air gigante, mano. É muita comida, a comida é boa. Vou deixar o número aqui passando agora, aqui, ó. Tá estudando o quê agora aí? Fala pra mim. Eu já terminei a minha lição. Assim, era mais difícil, cara. Você tava escrevendo o Ba Baby Bobu. Era muito difícil. Como você conseguiu fazer isso? Tá vendo que eu terminei a escola, né? Vou com a minha banana vazar. Tchau. Tchau. Quantas bolinhas ele tinha na partida? Calma aí que eu vou ler. Porque eu não entendi nada que você falou. Everybody wins, wins. Você já viu um desse daqui? Você já viu? Eu tinha um monte de Digimon. Nossa, que saudade deu agora. Rapaziada, vocês que teve Digimon. Acho que é Digimon que fala. Saudade deu agora, de verdade. Nossa, que saudade deu agora, mano. Tinha muitos bonecos desse. Eu ia pra casa da minha tia, tava brincando, doelando. Quem derrubasse o Digimon de cada um, ganhava. Saudade deu agora. Eu tenho, eu tenho um desse. Ele é todo rosa, igual essa menina aqui, ó. Vou ler pra ela aqui pra ver se eu consigo entender também, porque eu não entendi nada. Na primeira partida de um jogo, Bruno tinha algumas bolinhas. Segunda partida, ele perdeu 18. Terminou o jogo com 20 bolinhas. Hã? Conseguimos resolver a questão, mano. A questão não é nada a ver. Nossa, quase engoli o carregador. Beleza, vídeo. Quase você engole o carregador. Acabei de almoçar. Meu prato tá ali. Eu nunca mostrei meu quarto pra vocês. Aqui é meu quarto. Eu tô numa dúvida, mano. Quero mudar. As minhas coisas que eu uso pra editar aqui e tal. Pouco espaço. Muito desconfortável. Tô querendo tirar isso aqui e colocar aqui. Vou trocar, divulgar as coisas. Quando eu tiver tudo arrumadinho, eu volto e mostro pra vocês certinho como vai tá. Demorou? O tempo fechou, cara. Fechou completamente. Firme e forte. Trampa na minha renda, olha. Tá fazendo um funeral ali, mano. Aquela parada de... O cara interrompeu a McLaren, eu acho. O carro mais caro do mundo. Tá aparecendo ali, mano. O cara interrompeu um bagulho, tá ligado? Eu vou me expressar agora pra vocês. Eu comecei a gravar no YouTube. Essas paradas de técnico. Primeiro dia de aula. 24 horas. Eu vejo, mano, que eu me sinto muito bem gravando daily vlog. Consigo me expressar melhor com vocês, tá ligado? Eu me sinto muito melhor. Tô muito feliz. A gente tá ao máximo de conteúdo. E eu espero que vocês estejam gostando de verdade, mano. Eu quero me dedicar muito pra vocês. Tô muito feliz. É uma coisa que eu sempre quis fazer. E é um sonho pra mim trabalhar com isso. Crescer. Crescer meu público. Melhor conteúdo pra vocês, tá ligado? Nós vamos conseguir. Eu tenho fé. Não só eu, como a gente. Vai realizar todos os nossos sonhos. E deixa aí nos comentários, mano. O que vocês estão achando do vídeo. Se vocês estão gostando. Salve, rapaziada. Tô aqui em outro dia já, mano. Eu coloquei as coisas aqui. Deixei meio desorganizado mesmo. E já tá com o cabo pra me transferir os arquivos. Pra dar aquela editada. E é isso, mano. Se você gostou, deixa seu like. Se inscreva no canal. Ativa o sininho pra você não perder nada no canal, mano. Que sai, sai, fica por dentro de tudo. Até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. É nóis. É nóis.